Música Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News 30 de novembro de 2012. Casal é morto a tiros por criminosos que tentavam roubar a moto esportiva em que os dois estavam. A tentativa de assalto aconteceu ontem à noite na Avenida dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o comerciante Rafael Jesus Fulaz, de 31 anos, que dirigia a moto e a noiva dele, a corretora Sibeli Carla Pedroso, de 36 anos, que estava na garupa, foram assassinados por dois homens armados que estavam em outra moto. A cobertura completa sobre este assunto você assiste logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta. Um incêndio atingiu a favela de Paraisópolis, uma das maiores de São Paulo, na manhã de hoje. O fogo começou por volta das sete e meia da manhã, na área central da comunidade, que fica na região do Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Moradores tentaram ajudar a controlar o incêndio. Cerca de dez barracos foram queimados. O fogo foi controlado pelos bombeiros uma hora depois. Ninguém ficou ferido. Hoje o sol apareceu, mas o céu ficou coberto com muita nebulosidade e o tempo ficou bastante abafado na capital paulista. Já na região de Ribeirão Preto, por exemplo, o dia foi de sol, céu azul e a máxima bateu na casa dos 35 graus. Como será que fica o tempo no final de semana? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Amanhã o predomínio vai ser de sol, com chuvas a partir da tarde, mas dá para aproveitar a praia. No interior, as pancadas de chuvas são esperadas mais para o período entre a tarde e a noite. Em Araraquara, no centro-norte paulista, a máxima vai aos 34 graus. Quem planeja ir à praia deve fazer isso pela manhã, porque a chuva pode atrapalhar um pouco o programa à tarde. Mesmo assim, faz calor de 31 graus e o mar estará bem tranquilo. Aqui na região metropolitana, só deve chover mais para o finalzinho da tarde e a sensação será de tempo abafado. Amanhã na capital, a máxima chega aos 28 graus e sobe para 30 no domingo, apesar das chuvas. Na segunda-feira, a chuva continua, mas a máxima não deve ultrapassar os 25 graus. Eu volto daqui a pouco com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! A seguir, a magia do circo está de volta a São Paulo com o espetáculo Abracadabra do Tiani. Termina hoje o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. De acordo com o Ministério do Trabalho, a segunda parcela, por sua vez, precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. O valor da parcela corresponde a 50% do salário. Segundo o Diese, o pagamento do 13º salário deverá injetar cerca de 131 bilhões de reais na economia brasileira. Após 13 anos, o circo Tiani Espetacular retorna à cidade de São Paulo com o espetáculo Abracadabra. O maior circo da América Latina pretende agradar o público com shows de acrobacia e ilusionismo. Falta pouco para o início do espetáculo. Hora de aquecer, alongar e aliviar a tensão. Afinal, é noite de estreia. Todo mundo está correndo para que tudo salga o mais legal possível. A estrutura é impressionante. São 50 artistas no palco que usam 280 roupas, 250 chapéus, 400 pares de sapato. Tudo feito aqui mesmo, embaixo da lona do circo. Tudo tem que estar bem lindo, tem que estar limpo, tem que estar com tudo brilhando. 140 profissionais viajam pelo mundo com o circo. São artistas e técnicos de 25 nacionalidades. Uma das características do circo Tiani é esse visual de teatro. No lugar do picadeiro, há um palco onde os artistas se apresentam. Parece um detalhe qualquer, mas essa é a essência desse circo, que nasceu aqui no centro de São Paulo há mais de meio século. O Tiani leva o nome da cidade onde nasceu o ilusionista húngaro Franz Leiser. Imigrante que queria um espaço para fazer shows de magia em São Paulo, mas só encontrou a lona do circo. Nesse momento, ele modificou, sem ele pretender modificar a história do circo. Ele tirou o picadeiro e colocou o palco e plateia, como se fosse um teatro. Hoje é Richard quem dirige a companhia e faz os números mais surpreendentes da noite. Um, dois, três, agora, quente! O circo está no Parque Vila Lobos, na Zona Oeste da capital paulista. As apresentações acontecem de terça a domingo. Os preços variam entre R$ 25,00 e R$ 170,00. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 4003-1527. NX Zero faz show neste final de semana em São Paulo. O grupo se apresenta no domingo no Espaço das Américas, que fica na Barra Funda, Zona Oeste da capital. Os ingressos custam R$ 80,00, mas quem levar um quilo de alimento não perecível para a doação paga meia entrada. E é o som de NX Zero que encerra o Gazeta. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Todo dia ela chega em casa e se pergunta O que é que eu tô fazendo aqui? Todo dia chega do trabalho, olha pro lado Sem saber pra onde ir Vê que a vida que leva não é a mesma Que planejou quando era feliz Todo dia esse se reflete a procurar O motivo pra sorrir Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Que de repente tudo muda e troca de lugar E aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL